Olá amores, tudo bem? Aqui é a Aninha Costa do canal Casado e Maquiada e hoje é dia de vídeo novo. Gente, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo sobre comprinhas. Tem comprinha da Renner, tem comprinha da loja Marisa, tem comprinha da Forever 21, então tem muita coisa legal. Se você gosta desse tipo de vídeo, clique em gostei que eu vou te mostrar tudinho. E se você caiu de paraquedas aqui no canal e não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelhinho em inscrever-se para você não perder nenhum dos meus vídeos e ficar por dentro de tudo que eu posto aqui. Então, vamos lá para o vídeo? Então vamos lá, minha gente. Eu vou começar mostrando para vocês duas comprinhas que eu fiz nas lojas Renner. E assim, eu sou a doida da meia fofinha, eu amo meia fofinha, então fazia muito tempo que eu queria comprar... Opa! Que eu queria comprar essa meia aqui, ó, gente, tá? Da Renner. Ela custou R$45,90, mas eu queria muito porque aqui em Curitiba é muito frio. E olha, ela é toda fofinha por dentro e é assim, ó, linda, linda, linda. Eu amei. Então essa foi uma das minhas comprinhas na Renner. A outra comprinha também foi de meia. Ó, tanto que essa daqui eu nem usei. Essa aqui é um kit de... um trio de meia, na verdade, tá? Eu paguei R$25,90 lá nas lojas Renner e ela é assim, gente. Olha só, ela vem em três meias, tá? Vem essa daqui de panda, que eu achei muito fofa, de panda e bolinha. Aí vem essa aqui, toda listrada, preta com branca, super na moda. Vou passar o inverno na moda. E essa daqui, básica, toda pretinha. Gente, R$25,90, três meias pro frio de Curitiba, mega vale a pena, tá? Uma outra lojinha aqui, quem me segue no Instagram sabe que eu andei passando por lá. Eu vou deixar meu Instagram aqui pra você ir lá me seguir, arroba blog casada e maquiada, porque lá eu sempre posto tudo primeiro. Gente, eu sou uma Instagramer assim, ó, assumida. Então quem me segue lá já deve ter visto foto dessas duas pecinhas aqui. Ai, meu Deus! Gente, eu comprei lá na Forever 21, essa parca, linda. Olha, gente, olha que linda. Tá dando pra vocês verem? Olha só, gente. Ó, ela tem um bolsinho na manga, ó, que você ajusta. Gente, essa parca é maravilhosa. Eu paguei nela R$159,90 na loja Forever 21. Tá super na moda. É, o inverno aí vai vir com tudo no verde militar, então com certeza essa é uma peça que você tem que ter. Também, na Forever 21, eu comprei essa blusinha aqui. É uma basiquinha, é uma blusinha básica. Gente, olha que coisa mais linda. Eu tô usando muito essa aqui, a hora que eu vi eu falei, Ah! Preciso! Sabe quando você põe uma blusa assim, uma roupa e fala, Perfeito! Eu amei, ó. Ela tá escrito Mermaid, sereia, aqui na frente. Olha só. E ela tem essa golinha assim, gente, que fica muito bonita. Eu acho lindo, fica assim... Eu me lembro das Kardashian. Não sei porquê. Me lembra muito Kardashian. Ah, eu amei. Paguei R$59,90 na Forever 21. E amei. Tô usando que nem louca também. Já tem foto dela lá no meu Instagram. Não esquece de me seguir lá também, tá? Gente, agora vamos pra loja que assim, ó, tava tudo em promoção. Eu assim, ó, me joguei. Cartão do marido foi misericórdia lá em cima. Gente, tô falando assim, ó, cartão do marido, porque eu não tenho cartão, gente. Eu sou muito gastadeira. Eu tenho cartão que é assim, ó, o básico do básico, com limite bem baixinho, porque senão eu gasto que nem louca. Aí, como tava tudo em promoção, me joguei. Eu comprei esse maxi casaco aqui. Eu não sei se é assim que chama, gente. Mas, olha, é um maxi casaco. Ele tava de R$119,90. Não sei se tá dando pra vocês verem aí. Por R$89,90. Eu achei assim, ó, valeu a pena, né? Descontão, ó. Então ele é um maxi casaco de tricô vermelho. Eu achei lindo, tava precisando de uma peça assim, pra quando não está tão frio. E Curitiba, né, começa de manhã, tá gelo, de tarde tá aquele calor de matar. Então, é uma pecinha bem coringa, tá? Ó. Gente, outra coisa, me peçam aqui se vocês querem que eu faça um vídeo de looks com todas essas pecinhas aqui que eu comprei. Se vocês comentarem bastante aqui embaixo que vocês querem vídeo de look com essas peças, eu faço, tá bom? Aí, amores, lá na Marisa, tava com uma promoção assim, ó. Você comprava três peças de personagem e pagava só duas. Então eu comprei três pecinhas que eu vou mostrar pra vocês. A primeira foi essa daqui, uma t-shirt da Mulher Maravilha. Gente, olha que amorzinho. Olha, vai sair o filme aí. Então já tô me preparando pra ficar na vibes Wonder Woman. Olha que linda. Essa aqui foi R$39,90. Essa é o t-shirt. Aí, a segunda peça de personagem que eu comprei foi essa t-shirt fofinha do Mickey. Gente, olha aí, eu como tenho o braço na cara. Meu Deus, socorro. Ó, então essa daqui foi uma t-shirt fofinha do Mickey que eu amei também. Ela veste super bem. E essa daqui era R$29,90. Só que como eu trouxe três peças de personagem, essa aqui saiu de graça. Gente, olha que maravilha. Lojas Marisa, valeu pela promoção. Eu amei, gente. Olha, amorzinho. A última peça que eu comprei de personagem na Lojas Marisa foi esse moletom aqui. Gente, o moletom tá super na moda, né? Tá super em alta. Todo mundo tá usando bastante. Então, eu comprei esse moletom aqui. É da Mulher Maravilha também. Ele tem brilhinhos, ó. E, com certeza, eu acho que vai ficar lindo com uma camiseta jeans por baixo, uma calça jeans. Eu vou usar bastante esse aqui. Esse aqui, ele custou R$59,90 também. Gente, a Marisa tá com muitas, muitas promoções incríveis. Vão lá conferir se tiver aí na cidade de vocês, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês uma pecinha que eu comprei na Marisa também, que eu queria há muito, 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 muito tempo. Que é o quê, gente? Tcharam! Ana, você vai pra uma festa junina? Não, mulher. Só que é uma camisa xadrez que tá muito na moda. Aliás, camisa xadrez faz tempo que tá na moda, né, gente? Fica lindo. Então, fazia muito tempo que eu queria, só que eu só achava, assim, ó, por preços absurdos. E eu sou pão dura. Eu gosto mesmo de promoção, não é mesmo? Então, nessa daqui, ó, ela tava R$89,90, tá? E na promoção, ela saiu por R$79,90. Ó, então, olha que linda. Também, com certeza, eu vou usar ela demais no inverno. Fica lindo pra fazer uma sobreposição. Então, não esquece de comentar aqui qual a peça que você mais gostou. E se vocês querem vídeo de look com essas peças, que eu vou fazer um montão de look lindo pra vocês, tá bom? Por último... Calma, tá acabando, gente. Por último, eu comprei um outro moletom nas lojas Marisa, que foi esse aqui, ó. Gente, também super tendência isso aqui, tá? Como eu falei pra vocês, o moletom tá vindo com tudo nesse outono e inverno. E também as estampas florais, estão muito em alta. Ó, nesse moletom também eu paguei R$59,90. Muito, muito baratinho. E olha como ele é lindo, gente. Cara, eu vou usar muito isso aqui. Pode se preparar. Se você me segue no Instagram, se prepara, meu amor. Que vai ter muitas fotos com essas pecinhas que eu comprei aqui. Olha que lindo, gente. Minha gente, então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas comprinhas aí. Dessa vez eu deitei a bota, eu gastei mais do que eu devia. Mas valeu a pena porque todas foram pecinhas, a maioria pelo menos, né? Foi pecinha de promoção. O mais caro que eu paguei aqui, mas também não me arrependo, foi esta parca da Forever 21. Mas, gente, eu tô usando demais, demais da cor. Então, meus amores, muito obrigada por terem assistido esse vídeo. Clica muito, muito, muito em gostei. Pra eu saber que vocês gostaram aí, pra eu trazer sempre comprinhas pra vocês. E comentem aqui embaixo qual foi a peça que vocês mais gostaram, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo. Ei, pera lá, pera lá, pera lá, pera lá. Não esquece também, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve, vai, por favor. Eu quero chegar aos mil inscritos rapidão. Então, se inscreve, deixa seu like, faz tudo isso que eu tô te pedindo, por favorzinho. E aí eu te devo essa, tá? Um beijo enorme, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!